O que é o aumento da exploração dos trabalhadores? O que é o aumento da exploração dos trabalhadores? Esta ofensiva, visando a anulação dos direitos dos trabalhadores e do ataque dos rendimentos do trabalho, não pode ficar a ser exposta, quer no plano institucional, quer no plano da luta de massas. Temos a certeza que será o povo a fazê-lo quando governarem contra o povo.